A CIDADE NO BRASIL 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 E, Vieta, portami a parlare, por isso a esta cena, se não posso estar, oh no, 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 Vieta, portami a parlare, por isso a esta cena, se não posso estar, oh no, 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 no Piano 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 O que você? Isso é bom, isso é de fã, forza a tutti Estão com a tuta A CIDADE NO BRASIL 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 Sim, sim, sim! Sim! Abidão, Abidão! 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 Abidão, Abidão. Abidão! Abidão! Abidão, Abidão! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL